Hello pessoal aqui é o Arquelo Boaventura trazendo mais um vídeo para vocês, o vídeo de hoje será muito especial, especial porque vou visitar o meu tio que eu não o visito há um bom tempo, vou para a casa dele, vou filmar um pouco, neste momento estou me a preparar, meu cabelo está desarrumado, ainda não penteio, mas vou pentear antes de sair, não vou sair sozinho, vou sair com a minha família, a distância para casa dele é cerca de 20 minutos, ele está em meio de controle, então cerca de 20 minutos, até lá do condomínio para quem vive na Angola, e se tu irees um novo canal, se sinta em casa, subscreva-se, bota um like se vens de Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Cabo Verde, entre outros, seja bem vindo e é nóis, vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto